Música Olha só meus amigos, plantão veneno, carro recuperado por parte da equipe do 15º Batalhão aqui da cidade de Bacabal. A informação que chegou para a nossa equipe de reportagem relatando que um veículo foi recuperado por parte da polícia militar. Um carro roubado, recuperado aqui. A gente não sabe ainda se tem passarinho preso na gaiola. A informação que temos é que ele está aqui recuperado por parte da equipe do 15º Batalhão. A placa ali de Teresina. E vocês aqui acompanhando pelas lentes do seu Instagram e do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Trazendo aqui essas informações. Acompanha aqui, Francisco. Nesse momento, a guarnição policial vem aqui com o sargento. Bom dia a todos. Mais uma vez, a polícia militar, seguindo um cronograma muito bem elaborado pelo comando do 15º Batalhão, através do nosso major Marconi, major Berredo, que visa dessas abordagens e verificações de indivíduos e veículos em atitude suspeita. Como vocês podem ver, hoje nós alugramos êxito em recuperar um carro, veículo Ford Car de cor vermelha, roubado há dois anos em São Luís, que trafegava tranquilamente aqui em Bacabal. Já conseguimos contato com a vítima. A vítima agradeceu muito ao trabalho da polícia militar. Já está deslocando hoje para Bacabal. E basicamente, é como eu disse, nós temos uma pré-eleção diária, onde as ordens e determinações do comando do 15º Batalhão, elas são passadas e são seguidas à risca. Hoje nós estamos no 20º dia do mês, dia em que as prefeituras começam a realizar pagamentos. Então nós temos um fluxo de pessoas muito grande na área bancária e comercial e, portanto, a gente reforça essa condição de policiamento em abordagens e verificações. O veículo estava estacionado, achamos estranho a forma do molde que foi confeccionada a placa e usando os nossos conhecimentos de identificação veicular, nós fizemos uma primeira pesquisa. De imediato, constatamos que o chassi condizente com a placa que está no veículo é diferente do chassi que está no vidro. Então, indagamos populares que indicaram a casa onde o condutor do veículo teria adentrado. Educadamente, pedimos para que a pessoa nos abrisse a porta, ela nos abriu e nós passamos a ela que o veículo haveria um indício de delito nele. Pedimos que ela procurasse a chave, eles foram procurar a chave e aí a gente foi fazer a segunda verificação, que é conferir o chassi da lataria do veículo e o número do motor. Após a verificação e a consulta desses números na base do Ministério da Justiça, através do software, a gente de campo, nós constatamos que esse veículo era proveniente de roupa e furto. A pessoa que estava com o veículo, essa pessoa que nós trouxemos aqui, como vocês podem ver, ela veio a priori na condição de testemunha, porque o veículo é do marido dela, que se encontra viajando, deixou o veículo hoje pela manhã na casa dela e viajou. Então, ela nos relatou que o seu marido e o pai compraram o veículo e estariam utilizando. Ela não soube me dar mais detalhes quanto à questão da origem do veículo, de qual cidade veio, de quem comprou, por quanto foi. Mas há de se salientar sempre, como a gente já disse em outras oportunidades. Você vai comprar um veículo, qualquer que seja, você tem que averiguar, pedir documentação, checar o histórico veicular. Então, ela, a priori, ela vai entrar na condição de testemunha e nós esperamos que o marido dela tenha a decência de se apresentar nas próximas horas. Até porque, se a autoridade policial constituída do delegado entender que está tendo alguma má fé nos esclarecimentos quanto à origem do veículo, ela sofrerá as medidas legais que os nossos códigos jurídicos permitem. Essa ocorrência se deu durante as rondas no litígio dos bairros Ramal, Bosque, Caracatí e Jussarau. Obrigado, viu? Vamos mostrar mais uma vez aqui, Francisco, a respeito dessa ocorrência policial, né? O veículo está aqui no pátio da 16ª Delegacia de Polícia Civil. Está aqui, né? A respeito aí dessa situação. Inclusive, cuidado aí, Francisco, tem criança dentro, né? A gente não pode mostrar. E está aqui o veículo, né? É recuperado aqui pela equipe do 15º Batalhão, que tem à frente aí o coordenador, né? O Major Marconi, aqui na cidade de Bacabal, Maranhão. E aí